Meu Amor Porque dói demais Me contaram que tu Te apaixonaste por outro alguém Meu Amor, onde é que vais? Eu vou ao bar E o que tu vais fazer? Eu vou beber Meu Amor, diz-me porquê Porque dói demais Me contaram que tu Te apaixonaste por outro alguém Se eu voltar embriagado E dormir no sofá É porque do teu lado Eu não quero mais ficar Nem que eu morra de ciúme Se isso acontecer Seja lá o que Deus quiser Mas não quero mais te ver Meu Amor, onde é que vais? Eu vou ao bar E o que tu vais fazer? Eu vou beber Meu Amor, diz-me porquê Porque dói demais Me contaram que tu Te apaixonaste por outro alguém Não vais Fica comigo Eu te amo Eu não te engano Não vais Fica comigo Eu te amo Eu não te engano Se eu voltar embriagado E dormir no sofá É porque do teu lado Eu não quero mais ficar Nem que eu mora de ciúme Se isso acontecer Seja lá o que Deus quiser Mas não quero mais te ver Meu Amor, onde é que vais? Eu vou ao bar E o que tu vais fazer? Eu vou beber Meu Amor, diz-me porquê Porque dói demais Me contaram que tu Te apaixonaste por outro alguém Não vais Fica comigo Eu te amo Eu não te engano Não vais Fica comigo Eu te amo Eu não te engano 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 Obrigado.